Martínez Nino Paraíba Levantou bem no meio da área Abriu o jogo lá na direita Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar Cruzou Olha aí, é uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento O América Mineiro Tá achando uma brecha ali do lado esquerdo do adversário E tá aproveitando muito bem esse espaço Ele abre o seu time da amplitude Desgarça a defesa do adversário E numa hora dessa, cruzamento pode dar certo Como dizia o velho e brilhante narrador É bom a defesa por as barbas de molho Com as jogadas pelas pontas Everaldo É bom a defesa por as barbas de molho